E aí DJ Lua PJ, sem gracinha porra Respeita a vida Foi muito tempo da minha vida, jogado na merda Relacionamento conturbado, nada presta Era um momento de carinho e nada mais Com a minha ex não quero mais, não volto atrás Com a minha ex não quero mais, não volto atrás Ô maninho, ô Danilo Bota um beat porreta, caralho Então vai Oi tchau, eu vou pro bailão caçar uma puta Oi tchau, eu vou pro bailão caçar uma puta 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 Fica louco pra caralho Tchau, zaca, fagabunda Fica louco pra caralho E aí DJ Lua PJ, sem gracinha porra Fica louco pra caralho E aí DJ Lua PJ, sem gracinha porra Tchau, tchau.